Fica no meio! Não fica muito perto da água! Mas por quê? Ai, meu braço! É por isso. Dobra de ar! Olha pra minha dobra de ar! Meus repolhos! Aí, desculpa aí, homem repolho. Isso acontece todo santo dia! Ufa, até mais tarde! Sobra de ar! Ai, minha cabeça! Não é possível! Dobrando-a! O que foi isso? Campo de força de repolho! Por tempo demais, eu deixei que vocês e seus inimigos manchassem o rio de império de repolho. Nunca mais! Dobrando o repolho! É, mas eu mereço isso. Obrigado, homem repolho! Finalmente consegui capturar o Ang e vou entregar ele pro meu pai em troca do amor dele! Não pense que você está livre! Espero que goste dos seus vegetais salteados! Jogada de repolho! Jogada de repolho! Finalmente! Hora do repolho atar! Emergir!